Vamos falar assim, começou na sexta-feira e você vai ver nada, que foi por pura ignorância que aconteceu a morte desta jovem, viu? Olha, lamentável, envolvendo som alto, envolvendo pessoas irritadas, daqui a pouco nós temos todos os detalhes. Já já, então a gente volta com essa história, agora tira o Evandro e coloca o Igor, porque uma mulher foi parar no hospital, foi o assunto que eu falei agora há pouco, depois de ser espancada pelo companheiro. Você viu que eu falei com o Evandro, a quantidade de casos de mulheres vítimas de violência. Igor, traz detalhes desse caso pra gente, pra gente entender melhor toda essa história. Pois é, Nader, esse caso aconteceu no Jardim Copacabana, aqui em Maringá, no último sábado, na tarde do último sábado, uma mulher, 25 anos de idade, ela foi agredida pelo próprio marido dentro de casa. Uma equipe do SAMU foi até o local prestar atendimento a esta mulher que sofreu ferimentos moderados, uma equipe da polícia militar também foi até o local, mas o agressor já havia fugido, ele não foi encontrado pela polícia militar. O que chama atenção é o relato dessa vítima para os policiais militares. Ela contou, Nader, que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu não, viu? Segundo ela, constantemente o marido estava agredindo ela dentro da própria casa. Só que ela contou para os policiais que neste sábado, além de socos e chutes, o marido também usou o cabo de um canivete para agredi-la e depois fugiu em seguida. Esse caso agora vai ser investigado pela delegacia da mulher aqui de Maringá, Nader. Não, sem vergonha, Igor, isso me revolta de um jeito. Você quer ver? Me tirar do sério é ouvir histórias como essa de mulheres vítimas de violência. E aí muitas vezes, Igor, eu comento aqui que essas mulheres acabam se tornando dependentes desses homens de forma psicológica, muitas vezes com um alimento dentro de casa. Esse homem faz com que essa mulher se torne independente dele e com isso abusa dessa mulher. E eu sempre falo aqui, a violência, ela não é só física, ela também é psicológica, não é, Igor? É verdade, Nader. O que vai trazer o benefício para essa mulher agora é que as leis agora, ela protege ainda mais essas vítimas de agressão dos homens, dos maridos, companheiros. Porque mesmo se a vítima retirar a queixa, a promotoria pública continua com a acusação e esse agressor vai responder judicialmente e pode até acabar sendo preso. Nader, é o que a gente espera que aconteça nesses casos. A gente espera, na verdade, que as vítimas tomem coragem, a gente sabe que muitas mulheres acabam recuando, justamente por isso que você acabou de falar, né? Não é só violência física, é psicológica, mexe com a cabeça dessas vítimas, deixa algumas mulheres, várias mulheres, né? A maioria delas com muito medo de fazer essa denúncia, de acontecer alguma coisa depois e as mulheres acabam dando um passo para trás e não fazendo essa denúncia, que é muito importante. A polícia cobra isso, venha denunciar, porque a polícia vai atrás, vai tentar encontrar e prender, porque esses agressores são covardes, né, Nader? Eles acabam fazendo esse crime e fugindo em seguida, eles não ficam dando a cara, é machão na hora de bater, mas acaba não sendo tão machão assim na hora de correr da polícia, né? Agora a vítima foi até a delegacia, ela registrou o boletim de ocorrência e agora a delegacia da mulher vai entrar no caso e a gente espera que o tempo fique bem fechadinho para esse agressor para que ele não volte a cometer esse tipo de crime contra a companheira, viu? Eu falei que vocês iam gostar do Igor, né? Eu falei que nós iamos ter uma contratação de peso. O nosso time agora chegou para ganhar definitivamente o campeonato. Igor, posicionamento como o seu é o que a população quer. Nós queremos que a nossa sociedade tenha uma sociedade justa. Parabéns pelo seu comentário. E se você, mulher, é vítima de violência, não acredite que você é dependente dele. Você pode sim viver sem esse homem. Você não precisa ficar ao lado de alguém possessivo, doente, que lhe ameaça, que bata em você, que agride você e sua família ou que torne essa convivência uma dependência que não é sadia. Isso não é amor. Acredite. Não é amor. Você não precisa ficar ao lado de um homem assim. Igor, obrigado pela sua participação conosco. E se você, que a mulher, é vítima de violência, conte sempre conosco. Pode ter certeza que você vai ter aqui pessoas que vão ouvi-la e vão tentar ajudá-la. Sempre, a qualquer momento.